e é isso aí mais um videozinho da lide 110 o que nós estamos fazendo arrancamos as bengalas usei essa morsa aqui de atravar a bengala poder fazer a remoção ainda as bengalas olha aí o tanto de óleo que tinha aqui só dentro das duas bengalas muito pouco olha a cor disso feio demais você tá doido não precisava tirar a frente aqui eu tirei porque eu queria dar uma olhada aqui também na caixa de direção mas ela foi feita a caixa de direção dessa moto não tem nem seis meses então só tirei para dar uma olhada para conferir né tá aqui bengala te prende na morsa uma proteção aqui para não riscar e aí a gente vem e solta a chave 17 milímetros essa o tampão né aí sai a mola dentro e sai o óleo eu não vou mexer de forma correta que seria desmontar tudo arrancar aqui o guarda pó retentor desmontar lavar tudo montar eu vou fazer uma lavagem superficial na parte interna dela depois vou colocar o óleo novamente aí eu vou colocar uma quantidade diferente do que alguns colocam aqui de 50 ml eu vou colocar 90 ml cada um ela tá muito mole olha a marca aqui da onde tava vendo o fim de curso dela tá batendo muito então a marca do fim de curso vendo as bengalas tão boas retentor tão bom tá vazando nem nada então é só fazer a limpeza interna aqui lavar essas peças lavar a mola e montar novamente aí com um óleo novo em 90 ml cada cada caneta dessa aqui ó cada canela né eu vou usar o 20w50 tá normal mesmo de motor que é um pouco denso eu vou usar aqui tem olhos apropriado aí para suspensão mas eu vou usar esse aí que eu já vi que funciona pessoal coloca e dá certo se não der e depois nós troca de novo mas é disso mas é isso aí para vocês verem a onda elite da manutenção tem que tirar a pena tem que tirar esse para-lama tem que tirar os parafusos daqui ó segura aqui em cima as canelas né a nota suja para caramba é um lugar que onde não se lava né e não dá para se lavar direito e aí depois montar novamente no lugar tudo aí e depois no próximo vídeo de motovlog eu falo se ficou bom ou não mas acredito que fica assim que eu fiz isso na outra motinha na titãzinha e já tem quase dois anos e meio ea titãzinha tá boa ainda funcionando perfeitamente aí beleza é isso aí gostou tiver dúvida deixa aí o comentário aí a gente ajuda não fiz o passo a passo porque eu não ia nem gravar mas aí eu resolvi falar sobre essa manutenção que a gente tem que ficar de olho porque às vezes tá batendo e eu e não tá com problema né é falta de óleo tava com muito pouco óleo dentro ali acho que se tiver 50 ml total ali dos dois lados é que é muito entendeu os dois não é muito pouco né então tá esse tipo de problema aí tava batendo aqui em cima ó fim de curso de levantava aqui ó e você tá doido por isso que ia andar tava aparecendo tava montado no cabrito cê tá doido tchau obrigada tá doida tchau